Olá pessoal, o Notícias do Acre de hoje está no ar. Mais um destaque para o estado. E dessa vez, na Feira Nacional do Artesanato em Belo Horizonte, a Expo Minas. A Associação Seringueira Porto Dias, junto com 10 artesãos acrianos, colocaram o Acre em primeiro lugar no número de ventas. Durante a feira, foram comercializadas mais de 1.700 peças, gerando faturamento de mais de 159 mil reais. Show de bola, hein? Mais uma promessa cumprida. O governo pagou o 13º salário na última sexta-feira 13 e, com isso, aplicou 160 milhões de reais na economia do Acre, aquecendo o comércio com as festas de fim de ano. Maninho, pensa no comércio feliz, ó. O Notícias do Acre de hoje fica por aqui. Para saber mais, siga nossas redes sociais e acesse nosso portal. Até a próxima!